Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Enquanto o meu ateliê está ficando pronto com relação às luzes, né, porque ainda tá escuro um pouco lá, eu venho mostrando pra vocês como fazer uma maçã do amor super fácil, tá? Porque eu tô tendo muita pedida de vocês no direct, por mensagem lá no Instagram, aqui também, meu vídeo de maçã do amor tá em alta, aí eu vim mostrar pra vocês como que faz de uma maneira bem fácil, você começa colocando 500 gramas de açúcar, depois você coloca duas colheres de chá de corante bordô, tá? Eu não uso vermelho porque dá uma diferença, depois você coloca 250 ml de água e duas colheres de chá de vinagre de álcool. O vinagre de álcool, gente, ele entra nessa receita pra ajudar com que não fique depois, quando a pessoa comer, fique aquele melado no céu da boca e deixa a casquinha muito mais macia, a mordida, tá bom? Aí aqui na panela você vai mexer antes de levar ao fogo, depois que levar ao fogo não pode mexer mais, não pode mexer mais. Eu recebi muitas mensagens, gente, tipo assim, mais de 20 mensagens de gente que perdeu a cauda porque mexeu depois que já levou ao fogo, não pode. Levou ao fogo, conta 15 minutos, tá? Pra gente fazer o primeiro teste. Antes disso, lave todas as suas maçãs, higienize e coloque os palitos de sorvete. Após 15 minutos, no fogo alto, ela tá com a borbulha lenta, nós vamos pegar e pingar um pouquinho da cauda com a ajuda de uma colher na água fria. Se ela cair assim, ó, toda ainda melando a água, tá vendo? Que ela cai toda, ela cai sem formato algum e fica toda puxando. Não tá no ponto ainda. Ó, pode ver. Ela estica, ó, não tá no ponto. Então, não façam, senão a cauda vai descer toda. Se você banhar a tua maçã assim, ou a pera, né, que tem gente que faz com pera também, a cauda, você vai conseguir banhar, a cauda desce toda da maçã quando você banha assim. Eu já vi muito isso acontecer. Agora, vamos pro teste de 19 e 20 minutos, que a cauda tá aqui. Quer usar termômetro? Pode usar também. Mas esse aqui, gente, é batata que dá certo, ó. Tá vendo que ela já cai com formatinho? Ela cai no formatinho de gotinha ou em outro formatinho também, mas ela não se esparrama toda na água e você consegue pegar. Então, agora que a nossa cauda tá pronta, vamos passar margarina aqui na bancada ou óleo, tá? Quem eu conheço passa óleo de coco. E essa receita aqui é de um amigo meu e ele tá vendendo muito. Ele foi pra Campos do Jordão, agora vendei e tá vendendo a maçã lá a sete reais. Babi, sete reais, meu amor, tem quem pague. Foi lá porque eu vou liberar essa maçã do amor pra vocês no dia dos namorados. Eu estou fazendo ela aqui na semana e vou liberar ela pra vocês no dia dos namorados. E essa hora, meu amigo, já tá lá vendendo muito. A sete reais, ele foi com mais de quinhentas maçãs, gente. Ele com mais de quinhentas, a mulher dele mais de quinhentas. Não sei ao certo, ele falou pra mim que ia levar mais de quinhentas maçãs. Então, super compensa pra vender a sete reais, hein? E é um pouco maior que essa maçã dele, tá? Às vezes, ele trabalha com essa maçã também. Ele compra lá nos Seadas as maçãs. E essa receita aqui é do meu amigo. É em épocas que... Assim, de semana de dia dos namorados. Em épocas, assim, de comemoração, ele vende na linha verde do metrô. Na Paulista, na Vila Prudente. Ele vende também no Tatuapé. E vende também muito lá no Ibirapuera. Ele fica muito lá em um dos portões da saída do Ibirapuera, que ele não vende lá dentro, se eu não me engano. Aí, queimei meu dedo agora, que aí deu uma dor lascada. Aí, gente, já pegaram maçã do amor aqui porque eu tive que tomar banho, porque eu estava no ateliê arrumando tudo lá. Já cheguei fazendo essa receitinha. Depois, ó, se sobrar um pouquinho mais de calda do que essa, você consegue acertar ainda com açúcar e água, se ainda te sobrar maçã. Essa receita aqui é para 10 maçãs do Saco da Turma da Mônica. Um beijo para vocês e boas vendas para nós. Sugestão de preço, R$3,00. Tchau!